Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos conhecer um pouco sobre o Paradoxo e Duviri. A Deia fez uma live essa semana aqui e mostrou aí uns detalhes, vamos comentar sobre eles. E você tá pronto? Tá repado pra começar a jogar? Gente, um detalhe, Duviri pode ser acessado diretamente, você criou a conta, já pode acessar direto Duviri. Será que vai deixar o pessoal confuso? Imagina o cara que criou a conta do zero e vai direto pra Duviri. Rapaz, o que vai dar aí? Bom, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais, alguns detalhes sobre Duviri. Ficou bacana, viu? Muito bacana. Um boss, vai ter um boss, gente. Rapaz, se prepara. Agora em abril, tá? Em abril, daqui... Bacana, hein? Olha como bonito aí. Olha isso. Pra acessar Duviri, gente, você pode ir pro Zairman ou vai ter um sistema de navegação lá, você pode acessar direto, tá? Olha como bacana. Ficou legal. Bom, essa parte aqui, gente, são três formas de acessar Duviri, né? Tem um normalzinho lá, no meio, tá vendo? De Duviri e experiência, né? Então a gente vai acessar diretamente como fosse o mapa normal, né? Vai ter lá as suas caçadinhas, pescar, aí vai. Esse, o circuito aqui, ó, bem esse aqui do nosso lado aqui, desse circuito, é onde você vai conseguir uns itens especiais quando você estiver liberando, fazendo pelo aço. Show? E ali são missões diretas, tá vendo? Delone, Story, missões diretas pra você acessar lá e fazer as missões. Show? Mas o importante pra nós aqui, ó, vai ser fazer aqui depois o circuito pra pegar aqui umas coisas bacaninhas que eu vou vir falar no outro vídeo, tá? Que vai ser as armas em Carnon. Olha o acesso de Duviri. Olha que bonito, hein? Não, realmente o negócio tá, ó... Os caras tão caprichando, rapaz, tão caprichando. Imagina, né? O carinha lá, né, o Dubzinho criou a conta lá no Airframe e acessou Duviri, já vai de cara pra ver a sua imagem. Bonito, hein? Ah, isso tá com o seu peregrino, né? Com o seu peregrino, com as suas... É uma imp, né? Uma impzinha, tal. A caverna tá bem feita, hein? Textura, da folhagem. Cada ano que vai passando vai ficando melhor, né? Ó, gente, essa parte aqui é interessante. A mecânica, pelo que eu entendi, a mecânica de Duviri é diferente da nossa. Você não escolhe um Airframe e vai jogar. Não é assim. Quando você entra pra fazer a missão, vão ter lá três, quatro, cinco personagens. E vai tá assim, meio que aleatório, certo? Você pode ter a sorte de ter um Airframe seu já buildadinho. Se você tiver todos os Airframes buildados, show de bola, né? Então vai estar disponível lá, você joga com o que você quiser ali, dos que ele demonstrou ali, né? Então tem três inicial lá, vai progredindo até deixar cinco aleatórios ali, do que você já tem. Buildadinho, bonitinho. Essa parte aqui, gente, são os interesses. Lembra da Railjack? Igualzinho, tá vendo? Aí você vai upando, né? Tipo um sindicato, né? Você vai upando aí o seu cavalo, a montaria, né? O seu peregrino, suas armas, aí vai. Bonito, hein? Eu achei bonito esse azul aí. Então como vai funcionar? Então você vai ter que escolher o seu personagem. Aí você entra em Duviri e lá dentro você escolhe pelas possibilidades que eles mostraram. No comecinho ali vão ter três Airframes, certo? Entrou lá no Airframe e escolhe um dos três. Então por isso que é bom o cara ter os Airframes e tudo buildado, hein? Se você não tiver buildado, não tiver Airframe, é importante. Você vai te dar uma build lá meio, né? Padrãozinha, aí você vai escolher aquela buildzinha e vai. Olha a nossa montaria. Olha. Pode customizar a sua montaria também. Será que a gente vai poder usar essa montaria nos outros mapas? Isso é interessante, né? Vamos descobrir depois que eu escutei, né? Vai ser daqui a um mês, né? Mais ou menos um mês, porque um mês e meio, mais ou menos, né? É abril, então o importante é que é abril. Aí você pode ter aí os... Rapaz, imagina se não vai ter skin pra nossa montaria, né? Legal, né? Aí você pode customizar ele, mudar algumas coisinhas. Olha que bom, tá bonito o brilho, olha só. Textura, brilho, o jogo tá muito bom, né? Reflexo de espelho. Olha que legal. Ah, você pode também estar dando uma... Melhoraria no seu operador. Customizar, né? Tá vendo ali embaixo, ó... Você tem ali o Dream, uma Banshee, uma Mirage, né? Mas o Trinity... E tinha o Stalker ali, tá vendo? Quando você entra ali... Quando eu entrar, vai ser outros personagens, tá? Pra você vai ser também... Cada um é diferente um do outro. Então, por isso é bom você buildar tudo. Olha, suas armas corpo a corpo, pra jogar junto com o seu operador. São armas novas, né, gente? Eu não conheço essas armas, não. Olha, Edum. Armas novas. São quantas? São cinco? Uma, duas. Vão ter arminhas novas aí, me li, hein? Pro operador aí, ó. Aí vai ser um lugar de treinamento. Beleza. Batei a chumar um ataque pesado. Vai ter uns colbinhos pra te bater, né? Aí vai sair a hipzinha na mão dela. Aí voltando na escolha, né? Olha lá. A escolha, tem o Stalker, tem uma Mirage, a Trinity, Banshee e uma é o Dream Prime, que vai lançar agora dia 15. Será que vão jogar com o Stalker? Quando você entrar aqui, gente, vai ser diferente, tá? Cada um tem uma opção aí, ó, de escolha. Banshee e tal. Olha, o Dream. Aí você escolhe aí o que está disponível. Aí tem as armas, né? Arma primária. Tem uma Karius ali, que eu estou vendo. Se você não tiver as armas, gente, mesmo que não tenha no seu inventário, ela deixe disponível. Mas vai ser aquela buildzinha, né? É, uma buildzinha mais ou menos, mais ou menos, tá? Tenta pegar o que você já tem, já buildado, né? Tá vendo ali? Tem uma hipzinha, né? Aí vocês fazem uma escolha aí. Rapaz, eles querem que a gente faça todas as armas, já tudo buildado. Já percebeu, né? Eu quero designar. E antes de sair, eu quero explicar o sistema de Decree. Ali, olha, ali na escolha tem o que? Tem uma Udrin, uma Igris, aquela... Não sei se é Cigaros, aquela arma ali. Esqueci outra arma. E uma hipzinha, né? Então, o que acontece? Então, você vai ter que ter os seus personagens tudo meio que buildado para você chegar na hora lá e ter uns orfêmios meio a boca para você jogar. Então, você vai lá, builda eles bonitinho. Aí você vai ter sua arma primária, vai escolher aleatória ali, né? E vai ter a secundária e a milizinha não tinha, né? Não, tinha assim, tinha a hipzinha ali no meio. Legal? Aí vai ter as missõezinhas, os eventoszinhos, né? De dentro do... Tá bonitão, né? Eu quero ver no celular. Como vai ser a pegada no celular? Rapaz, vai ser interessante. Vocês vão lançar esse ano o celular? O que vocês acham? O que a gente precisa também é o cross-save, né? O cross-save que tá precisando, né? Pra poder estar jogando junto. E eu acho que vai vir na Tenocon, hein? Olha como tá bonito lá de fora, hein? Olha que negócio tá bonitão. Olha. E dá pra você acessar... Dá pra você ver os animais. Fala que quando o cara chegar assim, né? Pra o cara iniciar o jogo, Aquele lumbizinho, né? Entrou assim no... Uau! Fica bebendo o VVT, não falando... Uau! Não, tá muito bonito. Realmente. E você pode botar isso em contraste. Os caras estão caprichando, tá? Vamos ver o PCzinho, né, gente? O PCzinho aí, né? Que celular vai rodar isso daí? Que celular vai rodar o Airframe? Assim que eu só vou imaginando. Tem que estar muito bem otimizado pra rodar, hein? Olha só a textura, a sombra. Né? Olha, tá bonito, hein? O negócio tá muito bem feito, né? Quem jogou o Airframe há muitos anos atrás, Entra agora, meu... Parece que tem um Airframe 2.0, não parece? Nossa, tem um... Nossa, outra pegada, né? Bora! Impressionante. Por isso eu sou apaixonado por esse jogo, meu. Você joga tanto esse jogo? Rapaz! Olha a nossa montaria! Uau! Olha a montariazinha! Ó! Boa, tá bonita, hein? Eu tô vendo a textura, a folhagem e tudo, ó. Vai ter progressão, mas vai ter algum ponto de missão, né? Os caras demoraram... Tô demorando um pouquinho pra lançar dúvidas, mas valeu a pena essa demora aí, porque tá realmente que estão dando uma atenção enorme pra dúvida. Um momento assim, porque... É tipo, uau! Você teriam que agradecer a tantas pessoas por frame. Ó, tudo da caverna. Tá muito detalhado. Então, vamos fazer a nossa aventura. É muito... Iminação, detalhe. Aí, esse é o combate com os inimigos ali. Dessa montaria, beleza. O que vamos olhar agora é, basicamente, uma das histórias. Normalmente, se você está jogando com a experiência completa, você também pode estar caminhando por volta, e aí você vê... Um pouco de montaria. Um pouco de montaria que atraça o seu olho, e aí você pode ir e fazê-lo, se você quiser. Então, é... Isso é um... Então, é um... Mas uma das coisas que a gente realmente queria... É um tipo de atraso de outros mundos abertos, que nós fizemos, é geralmente... O inimigo ali, tá vendo? Objetivos que são realmente... Ah, tá. Você tem que ir... 600 metros dessa forma. Puxou a milizinha, né? Então, nisso, quando isso gera histórias dinâmicas todos os dias, localiza... Você está raipado, vá que não. Você está da expectativa. Eu estou até... Ah, tá. Ele pegou pelos itens ali. Meu. Nossa senhora. Eu estou... Eu estou... Você está na espera de mim isso aí. Você sabe, nós não queremos que você vá para o mesmo lugar cada vez. Prepare-se para uma live especial, viu, gente? Vai ficar horas e horas e horas, viu? Bom, gente, durante a missão, você vai progredindo, tá? Vai continuar a missão, não sai não, tá? Vai indo, indo, indo. Pelo que tem dia, vai ter um ponto de save aí, dentro do próprio... Do seu evolução? Vai jogando, vai... Vai ter quase um savezinho automático para você continuar no mesmo lugar. Então, agora vamos ir para a nossa próxima Arbinger da história de alegria. E isso é uma coisa narrativa que estamos tentando muito diferente, também. Vamos ter uma narrativa bacana, né? Não, está muito bem, olha. Vai ter mais essas estátuas, né? Uma estátuazinha, recuperou sua vida, legal, olha. Dentro da Clarrocha, tem uma estátua ali. Eu acho que ela espolhar ali. Não, mas está impressionante. Eu estou impressionado com a qualidade do... Você pode ver aqui, alguém está mantendo a sua mão. Sim, isso é verdade. Então, nós podemos tirar as mãos. Ok, vamos... O nosso próximo passo é o combate. O combate, né? Os inimigos ali. Olha ali, ó. O cavalo, viu que o cavalo soltou, deu uma, né? Uma magia também. Olha lá. Pode culpa a corpo, né? É, só culpa a corpo. Os inimigos dêem um fortão ali. Olha lá. É, leve o quanto? 44. Olha esse detalhe, gente. Atrás dele, ele está protegendo um baú, está vendo? Olha, tem um baúzinho atrás dele, está vendo, olha lá. Está protegendo o baú ali, tem que matar ele para... Tem a defesa, um ataque... Eu acho que o cavalo está corretamente, oh, ele está pegando aquele pobre cara. Eu não sei o que ele deu para você. Não sei o que ele está tão alto, sabe? Você sabe, ainda tem bastante... Eu não acho que nós já mostramos esse inimigo. Não, Ah, o cavalo, oh, ele é heavy, mas ele é móvel. Eu fico vendo ali, elas jogando ali no controle. Olha lá, no baúzinho, Abrindo o baú, rapaz, olha que bonito. Está legal, hein? Aí você pegou o seu luteazinho em trícecos. Ah, só o pano ali, olha. Aí você tem umas missões, olha lá. Ah, suas tarefinhas ali, pequenas tarefas, durante a missãozinha ali. Juntos com o cavalo. Legal, hein? Rapaz, dá vontade de jogar, né? Dá vontade de jogar. Vai, vai estar suando com vontade. Cadê? Cadê o show? Cadê o show? Cadê o show? Meu, e o Warframe é grátis, viu? Sem pressão antes, né? Bonito desse jeito, grátis. Você viu? Você dá pra voar com o cavalo? Eu vinha, antigamente, não era o cavalo voando, né? Aí, olha o brilho da água, olha o brilho da água, tá bonitão, tá bonitão. Monta-se da montaria, o que tem isso daí? Está, estático pra pescaria. Bob? É um pouco diferente de pescaria. É um pouco diferente de pescaria. Olha o peixão. É um peixe de pescaria. Ah, não, no peixão. Olha, a gente pode usar, a gente pode usar um, 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 um caçador, né? Um peixe pra caçar também, olha. Olha que bacana, gente, lembra? A gente vai pescando ali, Insetos, fortuna, tá os peixinhos lá embaixo, dá pra gente agora ter acesso ao fundo, pra usar esse, um peixe, né? Um peixe pra caçar, outro peixe deve ser um peixão, tá vendo? Olha lá. Mudou a pescaria, hein? Oh, rapaz, isso tá bonito, hein? Olha que legal. Pô, agora dá pra gente ver o peixe pescar, aí sim. É igual o mergulhador, né? Oh, show de bola isso aí. Legal, hein? Pra pegar o peixe agora. Não tem mais varinha não, rapaz, ó. Você ainda pode achar insetos? Os caras poderiam fazer insetos e fortuna também assim, né? E você tem que lembrar, bonitão pro baixo assim, ó. Porque aí pode escolher peixe raro, né? Tá ruim de pescar, hein? Tá pior que eu. Eu sou ruim de pescar, mas ela tá pior que eu, gente. Ela pegou em trícegos e botou a cozinhar assim. É, você vai ter que fazer, né? A progressão da missãozinha nesse mundo aberto. Cara, interessante demais isso aí. Olha, é o meu favorito. Qual? vai preenchendo aquela barrinha lá e vai. Rapaz, muito bonito. Nossa, Tem muito, tem muito elemento, né? Você percebeu, movimento das folhas, né? Brilho, luz e tal. O negócio tá impressionante, viu? conservação, como você sabe, é um... Opa, tá voando. É aí, cavalinho. Rapaz, tem que usar esse cavalinho ali, inseto de fortuna mesmo. Olha, bacana. É mais fácil, né? Olha o detalhe do mapa. Olha o tamanho disso. Tá bonito, hein? Olha o brilho ali daquela cachoeira. Que legal, meu. Olha lá. O negócio tá bonitão, é. Olha, olha o céu, o detalhe do céu, né? Do brilho da água ali, ó. fica na expectativa, hein? Eu amo esses pequenos paredes. Sim, eles são divertidos. São como as coisas que são muitas vezes que são permitidas de usar, porque você precisa mais espaço para lutar. Sim, sim. O que é bom é ter uma coisa que se conecta. Ok, então, Dominus Thrax é um personagem que só tem tanto controle sobre a barbaridade, e nós vamos ir a um lugar onde o seu poder pode ser ajudado do outro lado. Então, bem-vindos ao Undercroft. Vamos lá, Dominus. Ah, ok. Ah, as missõezinhas, né? Ah, missão. A missão. A missão é da missão. Por favor, apliquez-se ao Warframe e ao Drifter. Alguns deles não são expectativas ao Drifter. Por exemplo, antes, nós tínhamos uma para as amigas, o Drifter não tem as amigas. Mas, o Drifter ganha outros benefícios apenas por ter um abono. Mas, quem vai começar a missão começa a ir um pouco mal depois que você chegar no Warframe. Olha só. E agora, estamos no espaço entre o espaço. Estamos começando a entrar no que chamamos o Undercroft, que é onde... Eu não tenho o dom de jogar assim, igual elas estão jogando por dentro do controle, não. Então, essas são arenas de combate de Warframe, essas são espaços onde você tem que fazer objetivos no Undercroft para manter o Dabiri... É, essa missãozinha de sobrevivência, tá vendo ali? Olha lá, Time Life, tá vendo ali? Cinco minutinhos. Uma missãozinha de sobrevivência da MIOIT. Olha, o que é interessante aqui, gente, lembra? Então, no início, você tem o quê? Você escolhe, né? Eles vão te dar três Warframes para você escolher lá. Se você tiver buildado já com a... bonitinho, você escolhe lá, né? Aparece os três Warframes. de novo, apareceu lá Sarin, Excalibur, E Frost, né? Aí você vai fazer a missãozinha de defesa, você usa lá o Frost. Aí apareceu três armas, Celtra, X-White, aí vai. Se você não tiver nem o Warframe, nem a build que aparecer lá, né? Digamos que apareceu cinco Warframes que você não tem. Beleza, eles dão uma buildzinha qualquer para você lá. Ah, apareceu quatro, cinco armas que você não tem. Eles dão o mesmo que você não tenha no inventário. Isso é legal. Vai ser uma ecrime aleatória, né? Não dá para saber, vamos fazer a missãozinha ali, de sobrevivência, ali na Sarin, em dúvida. Qual a missãozinha? Vai, não dá para saber, vai ser aleatório. Isso vai ser legal. Pelo que entendi, vai ser dessa maneira. Né? Rapaz. E no aço? Para fazer no aço as missões. Para fazer no aço as missões, com o personagem tudo aleatório, assim. Olha lá, acabou o tempo deles ali. as coisas que você viu no D'Viri. É, aí os inimigos são mais leves, né? Poxa, hein? Aí vai fazer... Aí, toda a missãozinha você vai ganhando intrínsecos para o seu padre, aquela parte lá. E você vai progredindo, vai aumentando sua arma, deixando o superador mais rápido, né? A sua melee mais ágil. Então, tudo vai sendo evoluído durante a missãozinha mesmo, hein? O D'Viri. Eu achei bonito esse detalhe da cachoeira ali, né? Descendo ali, o infinito. Dá pra trocar o operador pro... E o Dream tá parrudo, hein? E o Dream Prime tá bonitona, hein? Lança dia 15, gente. 15 de março, daqui a poucos dias a gente vai ter o Dream disponível aí. com a nossa arma amelizinha, né? Olha só, a gente vai ter nossos animais aí, gente, pra poder, tipo, né? Ir lá recolher eles, salvar. Beleza? Pô, gente, tá acabando já o vídeo aí, então a gente vai ter essa parte aí também que vai ter aí pra poder pegar os animais. Falou? Deixa o like no vídeo. E você, tá raipado? Tá esperando muito o nosso D'Viri? É, rapaz, vai ser um jogão, hein? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau.